Eu sou o Douglas, você não é o Douglas Eu estou aqui, tô aqui, estou aqui Com o irmãozão Gabriel Miguel Eu sou o Douglas, você não é o Douglas Eu sou o Douglas, você não é o Douglas Eu estou aqui, estou aqui, estou aqui com o irmão Gabriel Miguel Sanzão